E antes de a gente entrar nesse assunto polêmico aí, o Marcos, fala pra nós qual que é o violino do Marcos, ou violinos. Tá, eu troquei esse ano, na verdade, no começo do ano, e é um negócio tão pessoal, né, cara, cada pessoa quer um tipo de coisa, aí na minha cabeça, assim, eu gosto de sons mais maduros, mais escuros, então eu queria um violino que fosse um pouquinho mais antigo. E eu não queria arriscar pegar um violino novo, porque o violino novo ele vai se transformar, assim, eu falei, não, quero um violino que é aquilo e ponto, sabe. É bom, então eu fui pra São Paulo, visitei bastante ateliê, aí eu fui no Ivan Guimarães. E aí o Ivan tava com um violino alemão lá, final de 1800, assim, e eu toquei em alguns violinos, e eu toquei esse violino e eu achei... É, eu gostei muito do timbre, muito escuro, mais escuro, eu tô fazendo bastante música de câmara agora, e aí foi um violino que eu me dei muito bem, assim, e o Ivan, não fazendo propaganda, mas já fazendo, é que ele faz um esquema assim, você compra o violino com ele, você passou, sei lá, um ano, você quer trocar, ele pega pelo mesmo valor que você comprou e cita a diferença, assim, sabe. Então eu achei um esquema bem legal, me trouxe uma segurança, sabe. E é algum luthier famoso, não? É um violino de oficina alemã, cara, assim, não tem... É, então eu experimentei até alguns de loteria lá, tinha até violino do Baldini lá, que ele trouxe na Europa, na época, e eu gostei, cara, desse... eu sou meio assim, não sou muito apegado, assim, sabe, às grandes marcas, eu, tipo, toquei, gostei, é isso, cara. Eu sou assim, eu falo usando, para com esse negócio de... Ai, cara, toca, 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 você vai criar uma referência e falar, eu gosto disso. Sim. E eu tô disposto a pagar isso. Exato. Então eu fui lá, fiz isso, eu toquei, o Ivan foi super atencioso, e eu falei, ah, é isso mesmo. E ele deixou, cara, eu trouxe, né, o violino, eu fiquei umas duas semanas com ele, tocando, e aí eu, poxa, é isso mesmo, assim, fiquei super confortável, acho que no processo de compra, assim, que é algo que é difícil, né, poxa, você vai gastar, é uma quantidade de dinheiro grande, e é difícil não poder ficar ali com o instrumento e experimentar, então, trouxe para casa, toquei no quarto, toquei no teatro, toquei em vários lugares, né, diferentes, e gostei, e aí acabei trocando, assim, fiquei. Você tem um só ou tem mais? Eu tenho um outro violino de, tipo, 1700 e alguma coisa, assim, que é um violino mais antigo, inclusive tá com um aluno meu, que é um violino que eu ainda queria transformar num violino barroco, assim, que eu queria, tipo, fazer as mudanças por baixo, porque ele tem um som bem escuro, um timbre bem bonito, mas ele, eu tenho esses planos, assim, pra, não sei de onde é, que eu comprei, tava nos Estados Unidos. E eu tenho esses dois instrumentos, e aí arcos, eu uso arco francês, também finalzinho de 1800. De algum, acho que é famoso ou não? É, eu esqueci o nome dele, mas é catalogado e tudo, mas eu... Você comprou aqui no Brasil? Não, eu comprei nos Estados Unidos também, mas comprei de um brasileiro. Lá, aí eu tenho um arco... E esse é o seu arco principal? É o arco que eu uso, é, mais, assim. Aí eu tenho um arco coda, você viu falar do coda? Coda já? É de fibra de camada? Isso, é. Eu sempre tive bastante preconceito, assim. E é daqueles mais caros, assim? É, o coda linha profissional, assim. Cara, é um arco muito, muito legal. É? Assim, eu usei bastante tempo esse coda. Você tem ele ainda de fundo? Tenho, tenho. E na época... Você tá com ele aí, não? Eu tô. Ah, é? Depois você deixa? Claro. Porque ontem, ainda gravando um outro episódio, eu falei pro Cleber, eu falei assim, olha, eu nunca toquei num arco de fibra caro, desses caros. Só nos de 70, 100 dólares ali. Eu falei que eu queria um dia... Experimentar? Experimentar pra ver, porque eu tenho curiosidade, cara. É legal, cara, assim. É porque, assim, tipo, lá nos Estados Unidos, na época que eu comprei, em 2012, era, tipo, não era um arco caro, assim. Você comprou usado ou zerado? Não, eu comprei novo, é. E o legal é que, assim, tipo, por ser um processo de fibra, eles são bem padronizados, assim, sabe? São, tipo, nível... Meus colegas tinham. Eu experimentei o de uns colegas, eles falavam... E eu falei, pelo preço, que você vê aqui, um coda era aqui. Assim, um arco mais caro era aqui. E funciona muito bem, cara. Assim, me surpreendeu. Que legal. Claro que depois, esse arco de maneira que eu uso, a qualidade é superior, e eu acabei deixando o coda mais como secundário. Mas, tipo, um arco que vai durar pra sempre, porque ele, né, é uma fibra, a construção é bem legal, é super leve. Que legal. Aí tem um arco barroco, que eu gosto de usar também, de vez em quando. E... E... E...